Posso ir? Já tá filmando? Olá, arrasadores! Voltamos pra mais um vídeo aqui no YouTube dessa nova temporada. Então, sejam bem-vindos. Caroline Caracas aqui falando. Tô aqui pra ajudar você, empreendedora, a arrasar nos seus negócios, aumentar sua visibilidade e atrair mais clientinhos com marketing digital. Esse barulhinho foi todinho se chacoalhando aqui. Tá tudo bem. Então, voltemos aqui ao tema do vídeo. Hoje eu quero falar de uma coisa que tá todo mundo reclamando lá na minha audiência do Instagram, que é a queda do alcance. Todo mundo tá dizendo, o Instagram não tá entregando mais com essa nova atualização. Realmente, eu tô sentindo também, deu uma zica, que eu não sei o que foi, que tá dando uma quedinha. Mas, gente, vamos combinar que é natural também, né? A gente saiu aí desse período crítico de quarentena, tava todo mundo super conectado, muitas horas por dia no Instagram, vendo lives. E agora, a gente entra num período de acomodação, é normal. Não tem mais aquele frenesi, aquela procura inicial. Além do que, toda vez que tem uma nova atualização do aplicativo, causa uma certa estranheza no pessoal e algumas pessoas diminuem o uso da rede social. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se esforçar mais. E onde a gente tem que se esforçar mais? Naquilo que tá sob o nosso controle, que é o conteúdo. Então, nesse vídeo, eu vou dar pra você aqui algumas dicas baseadas nas minhas métricas do Instagram pra você aumentar o alcance do seu perfil. Então, vamos lá? Eu vou começar falando aqui dos posts que provocam mais salvamento, que é um tipo de interação com o conteúdo bem importante. Temos Toddynho aqui participando do vídeo e tá tudo bem. Ele tá operadinho hoje porque ele fez a castração e tá tudo bem. Ele tem esse negocinho no pescoço e vai com isso mesmo. Ia botar os óculos aqui. Lembrei que tem uma ring light na minha frente. Vai marcar aqui nos óculos. Levei bronca aqui por causa da iluminação. Então, vamos sem óculos mesmo. Olha só. Quando a gente olha os posts que tiveram mais salvamento no último ano, tem duas ideias bem legais aqui. Uma delas é o famoso carrossel, que muita gente já tá fazendo. Porém, gente, tem que ser um carrossel com uma coisa bem relevante pra sua audiência. Uma dúvida que eles tenham. Uma coisa que vai bem em cima da dor daquele público que te acompanha, tá? E aí, pra isso, você precisa conhecer bem a sua audiência. O que eu fiz? Eu coloquei aqui uma capa do carrossel com um título bem empurrada, bem em cima da dor, que é nove insights pra aumentar as vendas. Uma coisa que todo mundo tá querendo, né? E fui colocando aqui todas as dicas ao longo do carrossel. Então, isso realmente é legal, provoca salvamento. E tem muita gente aproveitando bem essa maneira de aumentar o alcance do perfil. O outro insight, que é o post que mais teve salvamento até hoje no meu perfil, foi um vídeo viral que eu aproveitei, que quando eu olhei isso, navegando no Instagram, eu falei, Bom, eu posso usar como uma referência, dando os devidos créditos, né? Pro perfil onde eu vi isso. Então, não se esqueçam disso, é muito importante. Porque é um vídeo que já estava viralizando e que tem a ver com o meu assunto, com o que eu falo. E tem a ver com o momento também que as pessoas não estavam podendo gastar dinheiro. Que foi esse vídeo sobre como fazer fotos com o iPhone diferenciadas, sem gastar dinheiro, fazendo uma iluminação em casa, com os recursos que você tem. E lembre-se sempre de fazer um link na legenda a respeito desses vídeos virais. Pra não ficar aquela coisa muito gratuita, que você está colocando aquele vídeo viral ali, só pra crescer o alcance do seu perfil. Não, isso é uma coisa que eu não gosto e não recomendo. A gente sempre tem que escolher o que tem um link com aquilo que é o problema que a gente está ajudando a nossa audiência a resolver. E isso aqui caiu muito bem, aumentou muito o alcance do perfil. Vamos ver? Como eu trabalho com empreendedoras, isso aqui foi muito útil e elas salvaram bastante. Então pense lá qual é o vídeo viral que você pode aproveitar e fazer um link com aquilo que você fala que isso geralmente cai bem. A outra coisa que parece que é uma estratégia antiga, que caiu em desuso, mas que continua bombando desde que você acerte a mão na escolha é a frase de efeito, a frase motivacional. Uma frase que de fato gere uma reação nas pessoas, aquele soquinho no estômago que a gente fala e que as pessoas queiram guardar. Então essa aqui está entre os top 3 posts com mais salvamento no meu perfil e ela é uma frase bem famosa do Simon Sinek, que fala as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então fica aí a dica, desde que você escolha bem as frases, elas continuam sendo um bom conteúdo para aumentar o alcance do perfil. Agora vamos falar dos compartilhamentos, que é uma coisa que faz parte dessa estratégia clássica de alavancagem de perfil quando o alcance está caidinho. Só que agora eu vou filtrar pelos últimos 3 meses, vai, para ver recentemente aqui o que está funcionando bem, já que a gente teve uma mudança bem grande no Instagram. E olha, essa primeira aqui, que é um meme, isso sempre cai muito bem para as pessoas compartilharem. Um meme geralmente é uma coisa engraçada, que é da cultura popular, que geralmente está bombando no Google, está bombando no Twitter. E para a gente descobrir os memes, a gente tem que estar sempre ligada, a gente tem que estar acompanhando hashtags, perfis de memes, os trending topics lá no Twitter, que também dá sempre alguns insights. E nesse caso aqui, caiu muito bem para mim. Eu não sabia o que era essa história de a mãe está on, está off. Perguntei para as minhas filhas, vi esse meme no Instagram, num perfil também, eu sempre dou os créditos, né? Que é esse perfil Vivendo Ansiosamente. Estou sempre olhando lá e outros perfis também, algumas coisinhas assim que são tendência. E fiz um link com o momento que eu estava vivendo. Eu estava há alguns dias tirando uma folga do Instagram, porque eu estava muito cansada, tinha que me dedicar a outras coisas. E eu tinha dito para a galera que eu ia voltar nesse dia e não consegui voltar. Então o que eu fiz? Eu fiz uma justificativa para a minha audiência, sempre dialogando, sempre conversando com a audiência, porque na prática isso que é engajamento, é você provocar esse tipo de conversa e manter essa conversa ativa com a sua audiência. E avisei, olha, a mãe não está on nem off, a mãe está cansada. Então eu falei, olha, hoje era o dia de eu voltar, mas não vai dar para eu voltar. E foi bem legal esse post estar entre os mais compartilhados do meu perfil até hoje. Fica aí um insight para você trabalhar com memes se você quer levantar o alcance do seu perfil. Ainda sobre compartilhamentos, eu queria falar de mais dois insights bem legais. Um são as frases que a gente já conversou, que são boas tanto para salvamento quanto para compartilhamento. Mas essa aqui, por exemplo, ela tem a ver com o meu assunto e também com o tipo de produto que eu estou educando. Foi uma semana sobre marca pessoal que eu estava fazendo, então já vinha de uma semana de engajamento bom. Mas no final sempre eu colocava uma frase para resumir o dia, para resumir a nossa live daquela semana. E essa bombou. A dica aqui é você procurar coisas não óbvias relacionadas com o seu assunto. Nesse caso aqui, a frase da Clarice Lispector, que ela é bem soco no estômago. Ela provoca uma reação emocional, ela fala com uma dor oculta, com um desejo oculto da audiência. No meu caso, a mulher empreendedora. E diz assim, não me façam ser o que eu não sou. Não me convidem a ser igual, porque sinceramente sou diferente. E que tinha tudo a ver com os assuntos que eu estava trabalhando nessa semana de marca pessoal. Falando de ser única, de encontrar o seu borogodó, de não copiar o que tem por aí. E a gente sabe que um dos motivos que as pessoas estão perdendo relevância e estão perdendo alcance é justamente porque elas ficam se comparando e seguem o caminho mais fácil de confiar. Em vez de fazer um conteúdo original. Então fica aí a dica, você tem que escolher cirurgicamente essas frases. Se você quiser ter resultado com frases, ainda funciona, mas tem que ter esse cuidado. E por fim, o conteúdo que eu adorei fazer, que foi um vídeo viral da Xunja, que é uma coreana. Se não me engano, gente, é coreana, mas está aqui. Está aqui o arroba dela, arroba Xunja46. E ela tem vários vídeos nesse estilo TikTok, agora Reels, né? E ela está bombando. E também é uma tendência que eu já tinha lido. Você tem que acompanhar sempre as notícias da sua área. E eu estava lendo sobre os influenciadores da terceira idade. Tem até um nome certinho para isso, que é... Ai, gente, agora eu esqueci o nome. Mas tem a ver com os influencers, que são baby boomers, né? Então fica aqui, editora, a matéria que eu estou colocando sobre essa tendência. E esse casal estava bombando. E eu queria falar sobre um lema que eu trabalho muito, que é o vergonha não paga conta. Quando eu vi a Xunja posando, né? Tipo, blogueirinha na idade dela. E sendo patrocinada pela Zara, que descobriu, né? E que usou ela como uma influenciadora. Eu falei, gente, perfeito. Para reforçar aqui com a minha audiência. A ideia, que eu sempre repito, do vergonha não paga conta. E aí eu uni duas coisas aqui. Não só a tática do vídeo viral, como também a tática do carrossel. Eu peguei não só um, mas vários videozinhos que estavam rolando no perfil dela. Referenciei ela, marquei ela. As pessoas descobriram, adoraram e compartilharam, salvaram, mandaram para outras pessoas. E foi bem efetivo para aumentar o engajamento e o alcance do perfil. Então vamos ver um pouquinho? Eu não consigo ficar parada, Vê. Próximo. Muito engraçada. Muito fofa. Gente, vamos combinar. Engraçada é sempre bom, né? E se você não é engraçada, procura coisas engraçadas e ajuda. E dá um tapa para impulsionar o seu perfil. E para a gente finalizar, eu vou falar dos comentários. Que também são um tipo de interação muito boa. Para aumentar o engajamento e, consequentemente, o alcance. Lembre-se que alcance depende de engajamento. Gosto muito de comentários. É o tipo de engajamento que eu, particularmente, mais gosto. Porque eu também conheço muito o público que está interagindo comigo, tá? Então, de todos aqui, esse é o meu preferido. E aqui vai, peguei os últimos seis meses. Para dar uma variada aqui nessa análise dos períodos de tempo que eu estou fazendo entre essas métricas todas. E, de novo, temos aqui com comentários uma frase, também muito boa, de uma semana que eu fiz sobre marca pessoal. O segundo que eu quero comentar é a questão da foto pessoal. Foram os 15 anos da minha filha. Eu botei uma foto nossa, meu marido, ela e eu. E eu estava compartilhando mesmo, de uma forma vulnerável, uma experiência pessoal sobre isso. Então, gente, ó, quem tem dúvidas sobre dar uma pitada de vida pessoal, não tenha medo. Faça dentro do seu limite. Não precisa arregaçar a sua vida. Mas faz muita diferença, especialmente no Instagram, você mostrar um pouco desses bastidores. Você ser bem real, imperfeita, autêntica. E trazer um pouquinho de vulnerabilidade conversando mais com a sua audiência. Eu gostei muito de fazer e deu muito certo. Foi um teste e, olha aqui, está aqui a prova de que isso engaja muito. E, por último, essa aqui do bumerangue, quando eu fiz 45 anos, eu resolvi fazer um bumerangue para o feed. Que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Portanto, o insight aqui é um teste de formato. Não necessariamente do conteúdo em si, mas o formato. E me surpreendeu também. É uma coisa em movimento, ali no feed, passando pela timeline das pessoas. Principalmente as pessoas que já gostam de mim, estavam acompanhando o meu trabalho. Elas resolveram parabenizar, ser simpáticas, retribuir. Então, engajou bastante e ficou um conteúdo, assim, esteticamente muito bonitinho. E nas métricas aqui, ele está entre os top 3. Então, gente, falamos aqui de vários exemplos de posts que provocam engajamento. Tipos diferentes de engajamento. Falei de salvamento, falei de compartilhamento, falei de comentários. E se você focar nesses 3 e tirar ideias para o seu perfil, para o seu nicho, fazendo link com aquilo que a sua audiência gosta, que está procurando. Tenho certeza que você vai conseguir dar aquela impulsionada no seu perfil. Se você gostou, não esquece de deixar um feedback. Não esquece de se inscrever no canal, que vem muita coisa boa daqui para frente. Clica no sininho para você receber as notificações. E aproveita e compartilha com todo mundo que está assistindo aqui, que coisas você tem feito no seu perfil, que tem ajudado a driblar essa queda de alcance. E como vocês podem se ajudar uns aos outros aqui nos comentários também. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande beijo e até lá!